A iluminação da Star Motors Rio A gente tem aqui lâmpada LED Em cima, dando farol baixo E no farol de neblina Confrontando aqui, ó A iluminação original Vou apagar a luz pra você ver a diferença Lá no neblina, eu tô com a lâmpada original Olha que diferença A luminosidade do neblina em LED Pro amarelo normal halógeno, né? Vou acender a luz aqui pra você Ó, vendo de lado assim, você vai ter uma ideia Olha a diferença aqui Ela não ofusca nem a câmera Olha a diferença aqui, ofuscando a câmera Nós utilizamos essa lâmpada de LED Ela tem uma Toda uma estrutura padrão dela A iluminação é como se fosse xenon A diferença é que ela não usa gás A legislação é contra o gás de xenon Proibindo ela Pra uso pelo Detran, tá? Então essa é a lâmpada com bastante dissipador de calor Pra que o seu farol não derreta Essa é a lâmpada de LED Da Star Motors Rio Nosso telefone é o 21-2498-3613 E o 2428-6144 E o 2428-3613 Se alterna o 41-8いきます Tá legal com tanto?